Oi pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, muito, 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 muito triste mesmo, tá ligado? Porque infelizmente, pra quem assistiu o último vídeo passado, sabe que eu estou fechando a minha loja de moto, tá ligado? Estou fechando a Tech Parts, mas não fechando pra sempre, tá ligado? A gente está evoluindo, a gente está mudando a loja para um novo endereço, tá? Que eu vou falar pra vocês já nesse vídeo. Então assim, se inscreve aí no canal, vai deixando seu like e meu, não pula o vídeo, tá ligado? Não tenta pular o vídeo pra procurar nada que não vai adiantar. Hoje não vai ter grau, não vai ter empinando, não vai ter nada hardcorezando, nada. Hoje eu quero contar pra vocês onde vai ser o novo local aqui da Tech Parts, como que está ficando, né, meu, a loja lá onde a gente está montando. E galera, correria total, meu, estou tomando um headbook igual um louco, porque senão não dá, né? Queria aproveitar e agradecer a todo mundo pelo outro vídeo, galera. Pra quem não sabe do outro vídeo, meu, muito comentário legal, tá ligado? Mas muito comentário mesmo, dei coraçãozinho pra um monte de gente, de muito comentário legal. Então muito obrigado mesmo a todo mundo aí, ó, que compartilhou, que mostrou, que fez tudo. Só vocês são demais. Bom, o Vitão tá aqui já fazendo a nossa quarta leva. E aí, mano? É? Tá muito difícil? Tá de boa, né? Tá, boa. Caramba, é a quarta leva já, hein, mano? Pô! Mano, olha aí o tanto de coisa já, ó. Já começamos aqui, galera, a levar todas as coisas lá pra loja nova. Tá indo o lixo, boneco, os capacete. Vai, Vitão, vai! Vai que eu já vou descer pra lá. Corre, corre! Corre, corre! Bom, e como vocês podem ver aí, galera, olha só como que a loja já está. Olha só como que já tá ficando, mano. Tá dando, tá dando muita dota, ligado? E, mano, já não tem quase mais nada, velho, ó. Já tiramos quase tudo. A única coisa que vai ficar, galera, até vou falar aqui se alguém tiver interesse aí, tá? De repente o pai, alguém quer comprar. Essas mesas, esse kit aqui, tá vendo? Pode ser um bar, pode ser uma cafeteria, pode ser um lounge. Isso aqui você pode usar pra fazer qualquer coisa, tá ligado? Menos isso aqui, o freezer aqui não vai vender. O resto eu vou vender tudo. Esses móveis aqui, ó. Esses aqui, ó. Dá pra fazer um bar, dá pra montar uma cafeteria, dá pra fazer, sei lá, qualquer coisa. Que precisar, beleza? Se alguém tiver interesse, manda no meu Gmail lá, tá? Que tá lá no meu Instagram. Que é isso aqui, ó. Arroba.tray.com.t. Demorou? Também veio outros meninos hoje me ajudar, o Du e o Shrek. Shrek! Essa é a última, achei a penúltima remessa. Vai quebrar o caminhão também, ó. Não dá nada, velho. Cumpim de ferro. Vamos, vamos. Bom, estamos levando mais um pouco agora. Quinta levada já. Bom, é agora que a gente vai se transferir pra outra loja então, tá? Vou mostrar pra vocês agora como que vai ficar, o tamanho que é lá, só pra vocês ter uma noção, mas a gente vai falar o lugar e o endereço aí, beleza? Então vamos se teletransportar pra lá, né? É, moleque! Chegamos aqui, meu amigo. Essa aqui, galera, é o novo local. É a nossa Nova Tech Parts 2.0, meu amigo. Se liga, que barracão nervoso, mano. Eu tô encantado, tá ligado? Já tem, tipo assim, o estilo do bagulho, tá ligado? Se liga. O mais legal de tudo mesmo é isso aqui, ó. Controle, mano. Na minha outra loja lá tem isso aqui também. Então eu aperto pra baixo, ó. Olha lá, a porta desce. Eu paro, aperto pra cima. A porta sobe, mano. Então, ó. Esse sistema, esse mecanismo automático aqui, mano. Isso aqui pra mim é uma benção de Deus. Sem contar que o controlinho é bem estiloso. Bom, temos já esses posters aqui, ó. Bem legal. Eu trouxe aqui, né, a minha bancadinha lá. O nosso lounge lá da Tech Parts. Os pneus, a bagunça, as coisas, já tá tudo aqui. O prédio, né, foi reformado recentemente. E, meu, nervoso, velho. Já tá quase no jeito que eu quero, ó. Esse aqui já veio. Esse aqui tá tudo pronto, ó. Eu já tenho o cafezinho aqui, que a partir de hoje agora vai ser aqui, ó. Não é mais grandão. Lembra que eu falei no outro vídeo que eu desativei a cafeteria? E agora a gente vai ter esse café aqui, ó. É mais simples, porém, é mais eficiente. Aqui vai ser a minha sala, né, do diretor, do CEO da empresa. Aqui vai ser uma sala pros meninos almoçarem, os colaboradores almoçarem e tal. Tudo certinho. Tem um banheiro aqui. Bagunça aqui. Meu, é bem iluminado, ó. Tudo, é tudo novinho, galera. Tudo novinho. Aqui atrás, ó. Tá? Isso aqui já tinha aqui, ó. Tá vendo, ó. Semi-novas. Era um lugar que vendia moto já aqui. Então a gente vai continuar e talvez, tá? Vai ter moto pra vender. Então a galera que tiver afim de comprar a moto, ó. A partir do mês que vem, a gente vai ter alguma coisa pra vender pra vocês. Aqui tem outro banheiro. Banheiro bem legal, bem grandão. Então essa porta aqui atrás vai ser a oficina. Só que eu ainda não vou revelar isso pra vocês. Por isso que eu tô pedindo pra todo mundo que tá assistindo os vídeos, não pular os vídeos, tá ligado? Ah, pô, Tiago, vou pular. Pô, é 10 minutinhos. Tô fazendo bem curtinho mesmo pra você não precisar pular. Então assim, vai ter muito conteúdo legal, tá ligado? Acabou de chegar o caminhão, eu vou ajudar os meninos a carregar. Só veio aqui, ó, que eu quero fazer a pintura aqui, ó. Tá ligado? Pintar de preto, que é onde a gente vai colocar os capacetes. Eu acho que vai ficar bem legal. Eles vieram também que eles vão ajudar a gente a lavar, porque, mano, tá precisando lavar isso aqui, velho. Que o bagulho tá doido, ó. Eu gosto assim, ó. Meu povo trabalhando. É assim que eu gosto, velho. Cuidado aí, Du, não vai quebrar meus móveis, velho. Não vai quebrar meus móveis, senão o negócio vai ficar feio pro teu lado. Pera aí que eu vou te ajudar. Bom, eu vou ajudar os meninos a carregar e já a gente volta aí, aguenta aí. Meu amigo, já é outro dia, tá ligado? A gente já fez muita correria nesse um dia, nessas 24 horas. E, mano, já gravei vídeo, já fui lá gravar, já voltamos. Os moleque foi lá, pegou peça. E olha só como que essa loja tá ficando. Então, tá ficando bonito ou não, mano? Tá ficando lindo. Não, o bagulho tá ficando louco, né, mano? Tá ficando mais lindo. Olha aí, galera, como que já tá ficando. A gente já trouxe tudo lá da outra loja. Tá tudo aqui. Parece que não. Mas lá atrás tem muita coisa. Eu fiz aqui, ó. Esse detalhe aqui, ó. De colocar aqui, ó. Pra hora que abrir aqui o pessoal que estiver vindo daqui. Aqui também, ó. Já mudei aqui, ó. Os postos aqui. Pintei aqui de preto. Tinta tá aqui ainda. Tá secando. Aí, ó. Top aqui. Vai ficar aqui. Eu vou... Na verdade, vamos tentar, né, meu? Os meninos tá ali, ó. A gente vai tentar trazer essa sala onde vai ser o escritório. Até essa parte aqui, ó. E aqui atrás a gente vai fazer o estoque pra poder colocar essas prateleiras. Ó a dona ali, ó. Pagando os nossos colaboradores. Não é nada. Pagou. Vocês não vai receber, não? Não. Ó, você já pegou o seu, mano? Agora. Qual que é o nosso pagamento? É a cerveja aqui. Então eu vou lá buscar pra nós. E você, Té? Qual que é o seu pagamento? Não, você é por mês, irmão. Você é contratado. Não tem que ficar pedindo... Não tem que ficar pedindo nada. A gente tá fazendo essa estrutura de gesso. Os meninos tá dando talento aqui, ó. Porque aqui, ó. Vai ser uma parte bem massa da oficina. Que é lá do outro lado. Ó lá que legal. Como é que é feito, ó. É a porta aí. Aí vai ser a porta. É a porta. É a porta. Massa, mano. Meu, isso aqui vai ficar incrível depois de pronto. Aqui vai ser o balcão, caixa. Mano, mas esse bagulho faz barulho, hein? Que rosquinha aqui. É, Vitão. Nunca trabalhou na vida, hein, Vi? Aquele motor vai ficar caro, hein? Todo dia ficava lá, 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 lá. Escritorinho aqui, ó. Vai ter um escritorinho agora. Agora sim, minha mesinha, meus bagulhos. Que empresário, né, meu amigo? Empresário, dono do lado. Tem que ter uma mesa, pelo menos, pra sentar e dar o fume a mim, pra fazer alguma coisa. Sei lá. Tem que ter, mano. Tem que ter. Então vamos esperar essa rotatividade, esse negócio. Eu vou agilizar isso aqui bem rapidão. Eu acho que eu trouxe a GoPro. Vou tentar pôr a GoPro no vídeo e os moleque tentando montar ali, ó. E a gente faz uma câmera rápida pra ver se vai ficar legal. Se não, a gente volta aqui e já finaliza esse vídeo. Se não, a gente faz uma câmera rápida pra ver se vai ficar legal. Se não, a gente faz uma câmera rápida pra ver se vai ficar legal. Galera, olha isso. Mano, já é 10h27 da noite já. Ainda não é que tá aqui, velho, ó. Mano, quem mexe com esse bagulho de cartonado, tá ligado? Esse bagulho de... Olha, tem que dar os parabéns, porque, mano, que bagulho trabalhoso, velho. Pensa aí, ó. E olha o movimento ainda. 10h30 da noite. Mano, foi muito top. Foi muito top que eu consigo ir desse lugar. O movimento aqui é muito bom. Eu espero que, de coração, melhore muito, tá ligado? O movimento, tá ligado? A galera entrando e comprando mesmo. Vai ter muita promoção. Vai ter um site novo pra vocês comprarem. Quem é de fora aí, ó. Meu, vai ser... Vai ser 10h. A gente tá querendo evoluir mesmo, querendo modificar tudo, tá ligado? A gente tá dando cara num bagulho, velho. A gente tá fazendo essa mudança em menos de 4 dias, velho. É quase que impossível fazer isso. Mas esse gesso aqui ficou nervoso demais, hein, mano? Olha aí dentro aqui agora, ó. Aí, ó. Olha que massa. Agora aqui eu vou colocar as coisas da oficina, tipo máquina de trocar pneu, as coisas. Né? A gente não trouxe nada da oficina. Na oficina a gente vai mostrar bem depois, que vai ser aqui atrás dessa porta. Salinha, ó. Olha o tanto que a gente puxou, ó. Ela tava lá atrás, ó. Vixe, filho. Lá atrásão. Agora eu vou perguntar pra vocês uma coisa. É difícil mexer com esses bagulho aqui? Ou é facinho? É coisa do capuz. É trampo, né, mano? E aí, Juninho, você deixou os caras se ferrar hoje, hein? Isso é foda, hein, mano? Ó, vai lá que é meia horinha. Então a gente diminuiu aquela salinha lá, que tinha duas salas. Que eu falei que ia ser, tipo, pros meninos almoçarem, não vai ser mais. Vai ser o estoque agora. A gente vai colocar tudo estoque ali, ó. Acho que vai ficar bem melhor. Não colocamos nada ainda na frente dos adesivos, que eu acho que se colocar vai tirar todo o brilho do adesivo, vai ficar feio. Parte de capacete vai ser aqui, vai ter um pouquinho mais de capacete ali, pneu. Os manequins com as roupas, os macacão que a gente vai comprar, vai chegar também aqui. Essa estrutura nervosa aqui. Ah, eu acho que vai ficar uma lojona, hein, meu? O novo local aqui da nossa loja vai ser aqui na leste-oeste, tá ligado? Pra quem é de Londrina, tá acompanhando esse vídeo, quer saber muito onde vai ser a loja nova, é na leste-oeste, em frente a Calas Moto, mano. É isso mesmo, em frente a Calas, em frente a concessionária de moto aqui em Londrina. E, véi, espero de coração ter tudo certo com essa nova fase, com essa Tec Parts, né, meu, 2.0. E, assim, tô ansioso pra ver como que vai ficar o resultado depois de pronto. Eu acho que vai ficar uma lojona nervosa. E se você, mano, de alguma forma tá gostando desse vídeo, tá gostando dessa nova fase, mano, se inscreve no canal, deixa muito seu like, tamo junto e não, não perca o próximo vídeo, hein, que o próximo vídeo vai ser a loja pronta e a gente vai fazer um tour nervoso pela loja, com tudo montado, com tudo prontinho, já fazendo uma pré-inauguração aqui, beleza? Tamo junto, se inscreve, é nóis, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho